Aleluia Jesus, porque todas as vezes em que eu me aproximei de Ti, Tu me recebestes de braços abertos. Glória ao Teu nome Senhor. Todas as vezes em que eu me aproximei de Tua presença, Jesus. Deus, sempre encontrei Teus braços abertos para me receber junto a Ti. Todas as vezes em que eu me aproximei de Tua presença, Jesus. Todas as vezes em que eu me aproximei de Tua presença, Jesus. Sempre encontrei Teus braços abertos para me receber junto a Ti. Amém. 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 Todas as vezes em que eu me aproximei de Tua presença, Jesus. Sempre encontrei Teus braços abertos Para me receber Junto a Ti Não tem fim Teu amor Não tem fim Tua graça Não tem fim Tua graça Não tem fim Não tem fim Tua misericórdia Não tem fim O teu perdão Não tem fim Tua misericórdia Não tem fim O teu perdão Não tem fim Não tem fim O teu perdão Não tem fim O teu perdão O teu perdão O teu perdão Obrigado.